O Brasil é, há vários anos, um grande produtor mundial de uvas e de bebidas derivadas dessa fruta. Há regiões que têm tradição em uvas e vinhos, com grande produção em andamento e ainda com muito potencial para desenvolver. Nós vamos agora a mais um episódio da série especial de reportagens, uvas e vinhos, para mostrar uma evolução que está acontecendo na viticultura do estado de São Paulo. Com investimentos em pesquisa, em tecnologia, com rigor técnico e qualificação da mão de obra em busca de excelência. Confira. Olá, a produção de uvas notabiliza o Brasil já há bastante tempo. E dois fatores são fundamentais para colocar o país entre os maiores produtores de frutas e de bebidas derivadas. O clima tropical e o desenvolvimento de tecnologias. É com esses ingredientes que brasileiros produzem espumantes, sucos e vinhos com qualidade, sabor e valor agregado em níveis semelhantes ao de países tradicionalmente exportadores de rótulos finos. Os enólogos, enólogos, sommelieres, afirmam com grande propriedade que os nossos produtos são de dar orgulho. É no Rio Grande do Sul a principal região produtora de uvas, sucos, vinagres, grapa e vinhos. Mas é no estado de São Paulo onde se produz em maior quantidade em diversas regiões. O repórter Gustavo D'Ângelo preparou uma reportagem sobre as uvas e a atividade vinícola paulista. A reportagem do Gustavo D'Ângelo deixou bem claro que a liderança do Rio Grande do Sul em produção de bebidas e produtos derivados de uvas está ameaçada. As outras regiões estão se desenvolvendo e avançando cada vez mais em um mercado exigente, com paladar apurado e com grande capacidade de absorver produtos de excelência. Mesmo assim, ainda é dos gaúchos a fama de entregar ao consumidor os produtos mais refinados. Aqui em São Paulo, as regiões de Itapetininga, Campinas e Jales são as que mais produzem uvas. Um estudo realizado pela Secretaria Estadual de Agricultura apontou que em 2020 o estado produziu cerca de 245 mil toneladas de uvas de mesa, com valor de produção estimado em quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. A região de Itapetininga, em termos de produção de uva fina, é a campeã, onde produz em torno de 38% da produção de uvas finas do estado de São Paulo. A região de Jales, outro polo importante de produção de uvas do estado de São Paulo, onde produz em torno de 27% da uva fina produzida no estado de São Paulo. E a região de Sorocaba, que vem aí em terceira colocação, com 18% da produção de uvas finas produzida no estado de São Paulo. Na região de Itapetininga, o município de São Miguel Arcanjo é referência no cultivo de uvas do tipo Itália e Rubi. Outra variedade que cresce muito na cidade é a uva rústica de mesa, como a Niagra, que tem sido a preferida dos produtores na reforma dos parreirais, já que o custo de produção é mais baixo. A variedade também é uma das mais produzidas na região de Campinas, que se destaca no cultivo de uvas pretas utilizadas na produção de vinho e suco concentrado. Conhecida como o principal polo da viticultura do noroeste paulista e composta por 22 municípios, na região de Jales, a produção é bem diversificada, com cultivos de variedades comuns, como a Niagra, até as finas, como a Itália, Núbia e a Vitória. Para obter melhores resultados na produção, os viticultores da região têm apostado em novas tecnologias. Aqui nós temos um período, por exemplo, de estiagem longa. Então, sem a tecnologia da irrigação, nós não conseguimos produzir uva. Uva irrigada por microaspersores, principalmente, e gotejo ou até mesmo aspersão. O uso de outras tecnologias, por exemplo, o uso de duas podas no ano para conseguir produzir a uva no período mais favorável à colheita com preços melhores. Também, o uso de reguladores vegetais. Outro ponto importante que a gente sempre destaca é como se fosse o alicerce da casa, o porta-encherpo, uma boa muda. Você produzir uma boa muda, você ter um bom vinhedo. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter ótimas produções. O estado paulista tem pioneirismo histórico no cultivo de uvas. Há vinícolas que foram instaladas no início do século XX e que funcionam até hoje. Na região de São Roque, existe uma Rota do Vinho, com vinícolas centenárias a cerca de 50 quilômetros da capital paulista. Uma delas é essa vinícola aqui, a Marquese de Ivréa, que fica no município de Ituverava, próximo à divisa com Minas Gerais. A produção funciona em uma fazenda histórica do século XIX, onde são plantadas três variedades de uvas italianas em 12 hectares. O proprietário, Luiz Roberto Lorenzato de Ivréa, conta que enfrentou muitas dificuldades no início do negócio, mas conseguiu superar e transformar o que antes era improvável em uma bem-sucedida vinícola boutique. Eu trouxe as mudas da Itália e aqui a região não tem o cultivo de uva vitivinífera para fazer vinho. Tem uva de mesa na região de Jales. Inclusive, acho que o estado de São Paulo é o maior produtor de uva de mesa do Brasil. O pessoal acha que é o Rio Grande do Sul, é São Paulo. Mas foi muito difícil. Tive muita resistência também de profissionais. Hoje já começou, nós já temos no sudeste brasileiro, enólogos técnicos e também equipamentos de alta qualidade. Além dos vinhos, a vinícola Marquese de Ivréa também fabrica espumantes e agrapa. A produção gira em torno de 70 mil garrafas por ano. Tudo é comercializado dentro da própria vinícola. Nós temos 12 rótulos, desde os grandes vinhos, como o Arduino, o Anscario, que são vinhos nobres, tintos, de uva San Giovese, que é uma muito importante uva rainha da Itália, até o primeiro nebiolo de inverno do Brasil. Porque aqui faz frio, mas a planta consegue vegetar e tem essa insolação maravilhosa e que tem amplidade térmica. Então, a pegada do interior de São Paulo é para vinhos tintos, alto e uro alcoólico. São os vinhos nobres. Já a espumante, nós fazemos também entre a safra, que é, no caso, em janeiro, que chove muito, como chove também no sul do Brasil. Aqui, a uva não tem capacidade de fazer tanto álcool, então a gente direciona para espumantes. Com o sucesso da produção, Beto decidiu inovar e começou a promover passeios guiados aos vinhedos, seguidos de degustação dos produtos, atraindo visitantes de todo o país para conhecer esse pedacinho da Itália no interior paulista. O nosso aeroturismo é bastante importante, que vem desde Uberaba até Campinas, então é um mercado cativante, a pessoa tem que vir na vinícola para conhecer, porque nós temos que quebrar paradigmas. O vinho brasileiro foi muito mal falado pelos próprios brasileiros, então chegou a hora de mostrar a nossa capacidade de fazer, de inovar, de empreender. Então é importante que você venha aqui na vinícola, veja todo o processo e valorize o que nós fazemos. Gosto muito de vinho, aprecia minha família, aprecia também. Uma coisa interessante é que eu conheço várias vinícolas, mas essa é a única vinícola que a gente tem uma experiência completa e uma explicação muito interessante sobre a produção, sobre as combinações. Então eu acho que é uma visita realmente muito interessante, principalmente para quem é apreciador do vinho como eu. Então realmente aqui o paladar do vinho é diferente, é o que realmente conquistou a nossa família. Eu estou aqui pela segunda vez comemorando o meu aniversário de casamento e realmente pretendo comemorar o terceiro ano e muitos outros mais. O turista, o consumidor, ao conhecer esses produtos de qualidade que vinícola dos boutiques, vão dar valor e vai criar um grande mercado. Tenho certeza do sucesso do vinho paulista. Viticultura no Rio Grande do Sul. Este é o assunto que vamos ver na terceira parte desta série. Até amanhã. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti